Esse ano vai acontecer um momento pela primeira vez na história da raça humana. Copa do Mundo e Black Friday vão acontecer ao mesmo tempo. E é claro que o Elite Milionário não ia ficar de fora desse momento único. Na Black Week a partir do dia 21 de novembro eu vou liberar uma ofertaça do Elite Milionário. Que é o meu método pra aprender trade e gameplay pra alcançar o seu time dos sonhos no FIFA. E além desse super desconto, o bônus principal pra você que entrar nessa oferta será a Copa Elite Milionário. No mesmo formato de Copa do Mundo, com eliminatórios e depois a fase final com 32 times no formato de Copa. Pra participar dessa oferta, clica em saiba mais pra se inscrever e entrar no grupo VIP. Aí eu ainda vou te mandar duas dicas de trade de graça. Não perde tempo e clica aí. Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal. Falei que ia fazer ali algumas melhorias de duplo 80+, pra que a gente possa saber. Pô, tá bugado? Não tá bugado? Tá valendo a pena? Não tá? Gastei todos os meus jogadores ouro até 83 de overall. 83 tá pra ex-kart, então não tá tendo utilidade praticamente alguma. E nesse vídeo, então, a gente vem buscar alguma melhoria pro nosso time primeiro do ano. Que está assim até então, né? Então pode chegar ali, talvez, um zagueiro melhor, um meio esquerda. Se bem que o Vinduindo é legal, né? Um meio aqui, ou um atacante pra jogar no lugar do nosso queridíssimo Mani com o cu. Então vamos em busca aí de uma melhoria com 10 pacotes 80+. Se por acaso você fez, né? No seu, deixa aí nos comentários que você tirou. Se foi bom, se foi ruim, se foi mediano. Se você acha que tá valendo a pena. Vamos abrir, então, os nossos 10 pacotes dupla 80+. Eu acho que vai vir só merdeira, hein? Vamos lá no primeiro, rapaziada. É por isso que é um vídeo rápido, já foi pra lá, mas pelo menos é uma tela italiana. Ponto esquerda. Eu acho que eu não tenho. Se vier pelo menos mais um 84 por trás, se não for pedir demais, já ajudou. Foi um 82. Foi até legal. Quanto que tá saindo pra fazer esse DM? É nove jogadores ouro com um raro. Então vai sair mais ou menos um 5K, né? Não pagava, não. Pra pagar aqui é difícil, hein? Tirar pelo menos um 85 pra pagar. Vamos ver esse aqui, então. Vamos ver se esse aqui ele tá preparado pra me mandar algo legal. Vou ir pra direita de novo. É uma tela espanhol 83, né? Por trás dele a chance de vir algo aqui que ajuda a gente nesse momento. Desespero é nula, né? Eu correria. O bom é que pelo menos tá vindo tela em todos os momentos, né? Eu vou abrir esse primeiro aqui agora. Quando passar o brilho lá dentro dele. Se bem que ele aí parece que tirou o brilho da parada do pacote, mano. Aí ele tirou o brilho. Vou sair aqui e vou voltar. Porque parece que aí ele tirou o brilho. Ah, tem Heroes. Heróis, hein, pacote, Iezinha? Pode fazer a boa pra gente, então. Eu vou nesse do meio ali. Eu ia no primeiro, eu vou no do meio agora. Vamos lá, Iei. Herozudo. É, nesse aqui na holofote lá, falou não. Tô descansando aqui. Já subi duas vezes. Toma um mousse aí. Seja feliz. E 80 mais, né? Tirei um 81. O outro deve ser 80. Outro 81. Me sumar. Crack de bola. Faltando sete pacotes. Eu vou no último agora. Vamos ver se a Ie está preparada pra me mandar algo usável. É, tá um 2x2 até agora. Duas subidas de lanterninha e duas pra baixo. Ricardo Horta, meu parceiro, se vê um 81 aqui, é um sinal. É um sinal. É um sinal. É um sinal. Vai que você, né? Tá ali virado naquele dia e tira um cara legal. Boa. Subiu a parada. Mas quando sobe, é sempre espanhol. Sempre espanhol, mano. Não tem onde correr. É o Davi Silva, velho. Por trás do Davi Silva? Será que... Ó, ó, ó. Um informe. Se eu pudesse vender, já tinha pago ali vários DMEs desse. Então acabou que não serviu de nada até agora, né? Até agora não serviu de nada. Faltando 5, 5, 5, 5, 5. Eu vou sair, vou dar uma almejada ali. Aquela respirada, né? Pra ir e ver. Quiser me mandar esse brawling aí, eu tô aceitando, velho. Manda o brawling brabo da massa, né? Enquanto isso, enquanto carrega, mano. Você vai conferir aqui embaixo. Você tá inscrito no canal. Se por acaso não tiver, se inscreve, ativa o sininho, né? Deixa o seu like nesse vídeo aí também. Eu acho que ultimamente o YouTube não tá notificando vocês, tá? Eu não sei se é por causa da Copa. Vocês estão assistindo muito futebol. Mas, né? Deixa o like aí pro YouTube entender que esse vídeo é relevante e te notifique nas próximas. Vamos no meio que era aqui. Vamos ver se vem... Não levanta o holofote, filhão. É apenas o inglês atacante. É ele, o Abraham. Dois. Até não vem nenhum walkout, velho. Dez e nenhum walkout. Até agora eu já abri seis, né? Mais da metade. E nenhum walkout. Será que vai acontecer pelo menos um walkout? Eu vou no primeiro, vai. Vamos lá, ei. Faz a boa pra gente. Vai pra esquerda uma vez só. Subiu o holofote. Cara, reparem, reparem. Levantou a luzinha. É espanhol ou é alemão? Não tem pra onde correr. Levantou a luzinha, é espanhol ou é alemão? Sempre, sempre, sempre. Eu tuneio agora em forma. E esse cidadão que eu já tinha. Então toma o que que é seu. Vamos lá, vamos lá. Faltam três, cara. Eu vou no último agora. Mas eu quero só um walkoutzinho. Só um. Eu tô pedindo demais. Ô, 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 ô. Espanhol. Quer ver? Para lá. O que que eu falei pra vocês? Véi, foi pra esquerda? É espanhol, mano. Foi pra esquerda é espanhol, velho. Compode. Compode. Os padrões da vida, né? Ó, espanhol ou alemão. E aí por trás? Ó, ó. Dois walkouts em um. E aí o incrível. O incrível é isso. Os dois walkouts em um que são aqui. É espanhol. Não podia vir um walkout em outra nacionalidade, não? Foi bom. Esse aqui foi legal, hein? Eu acho difícil superar esse aqui, velho. Um 87, um 86. Tá bom. Já valeu a pena, né? Mesmo que não tenha vindo nada, assim, falar, ô, peraí, ó. Olha só. Que beleza. Olha só que beleza. MC 83. Estão mandando bastante informe, né? Por isso que não custa nada mais. Mas, assim, valeu a pena. Por que que valeu a pena? Pô, troquei um tanto de ouro que servia pra fazer grandes confrontos, mas é aquilo. É uma troca que você pega ali, né? De boa. E aí peguei duas forragens pra mandar no DM, pelo menos, né? Vamos no último aqui, então. Vamos ver se esse aqui vai pra esquerda. Que vai pra esquerda, não foi pra esquerda, pelo menos subiu ali a parada. Ó, francês. Ponta direita, Dembélé. Dembélé, Sabizinho, Dembélé. Legal, 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 legal. Vamos ver quanto custa aqui, ó. Pô, foi bom, mano. Foi bom. Sabizinho, Dembélé. Ele não vai entrar no lugar do Nedved. Se bem que ele é legal, né? Talvez ele seja até melhor que os 7,400. Hoje acabou já o preço de somo também. E aí eu tenho uma teoria de quanto mais barato é. Tá? Essa é a minha teoria. Quanto mais barato é, pior vai ficando o jogador. Deixa aí, vocês concordam. Então, assim, pra mim valeu a pena. Tirei um Dembélé. Tirei duas forragens. Vou usar o Dembélé de titular? Não. Ele caberia de titular? Até caberia. Quem vai sair aqui pra entrada, hein, mano? Aqui tá difícil, hein? Tem que sair alguém aqui. O que é? Eu uso o Danjuma. Depois da atualização parece que tá bom. O Bufao ainda não testei. Vou colocar ele aqui no lugar do Chuck Waze, a fera. E aí, no futuro, a gente decide aí o que vai acontecer com esse cidadão do bem aí. Tem vários jogadores de empréstimo aí, ó. Eu só quero o Dembélézinho aí. Então, enquanto eu coloco ele aqui, rapaziada, vai deixando o seu like aí, se inscrevendo no canal. Ativa também o sininho e deixa nos comentários o que você tirou. E se por acaso valeu a pena pra você aí gastar as suas forragens pra poder fazer esse Dembélé do Brabo. Tá aí o Dembélé, o Brabo, então, ele até jogaria aqui, ó. E aí, ele sendo colocado no entrosamento certo, ele ajudaria o Enkunku, eu acho. Mas eu não tô pronto pra abrir mão do Nedved, não. Pra eu colocar o Dembélé. Eu acho que não compensa. Eu vou colocar ele aqui no lugar do Danjuma, por enquanto, tá? Tá, então, vamos testar aí alguns jogos e ver se ainda rende. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho, aquele abraço. Tamo junto demais. É nóis. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho